Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Dudão Crocodilo, o bicho bom Meu amor, não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo O nosso amigo Erel, um abraço pra você Primeira, você é a mais bela Tá na área, bora já já, bora vai lá E aí? Amor, primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar Não basta dizer seu telefone, eu preciso saber Estou como criança perdida Eu vejo uma boca insensada Me fez cair em teus pés Dominou tua boca em minha boca Estou aqui e eu te peço porque deve me é Crocodilo Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Teus padres Que no quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer Esquecer Teus padres O amor O amor O amor Toma, toma Aquela noite que você vai pro hotel com a gata Chega lá, você pega ela e depois ela apaga o sapo pra ti assim Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Ah, você não vê Basta a música é muita onda, né? Eu quero atenção ao invés de O empresário mamar Me pegue Leleu, Andréu, Juninho, Dadau Diga que isso O exugeiro Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso Com mim Eu preciso do tempo Meu bem Por favor, faz isso Não Eu preciso de carinho E atenção Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Dá-lidinho, dá-lidinho Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar O que pensa que eu sou? Vou me liberar Vou me liberar Vou viver o seu amor O que pensa que eu sou? E não sou o que pensou Libera Consista Ai, 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 monique Toca mais uma, já Já pra gravações Chupa, 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 fala Vai do sono, 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 vai 3, 2, 1 Vai virar mais uma Vai, vai, joga pra cima Vai, vai, joga pra cima Vai, 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 vai Chupa, chupa, chupa Ae E aí Brasil Bota a miúzize na cena aí Estamos na terra natal Da eterna dona Da music José Antunes Sempre será lembrado Agora aqui, irmão, és meu patrão Olha a marca do momento na terra natal É a music A marca do momento Mega príncipe negro Tá me confiando, pai Galera, de gente eu sei que eu sou Tocando nossa canção E aqui Na vila em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar Nossa multidão Essa aparelhagem, essa aparelhagem é o povo Príncipe de novo Faz a galera agitar Mega príncipe negro O som da galera Seja vivo, você curtiu O que é fantástico O DJ Dinho e Toninho Juciete Marcelo quer casar contigo Juciete Eu vou casar logo com esse cara A imagem que vem do altar Muito som, muita luz Toda tribo agitar Eu ligava Eu ligava Eu ligava Eu ligava E você não me escutava E aí Brasil Eu ia quase morria Bota no tela A marca de Impérios Tia É a coroa famosa do Pará Tudo vindo Tá de coleção nova Da de Impérios da Sena Encontrei É a marca que veste o gordo de hílio É assim Bora Renan Com a marcação E toda tribo fazendo ter Mas só com você Eu me entrego Assim Sem razão Bruno de Trio Este conjunto É Bruno de Trio Laje, Laje Laje, Laje Laje, Laje Olha o cosmo Olha o cosmo Um, dois, três, já É assim que a gente vai Pensei só que é demais Com Edson e Edson Vem a mão fazer o pé Galera da Laje Curtindo com você, meu bem É no Mega Príncipe Que eu quero só você É assim que a gente vai Pensei só que é demais Com Edson e Edson Vem a mão fazer o pé Galera da Laje Curtindo com você, meu bem É no Mega Príncipe Que eu quero só você Laje, Laje A galera da Laje Laje, Laje A galera da Laje Pra aquele cara que traiu a mulher dele Aí no outro dia a gente chegou com ela E deu um papo assim pra ela Ele disse eu vou ser sincero Eu vou falar a verdade E ele falou assim pra ela Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me magoou Não pensou no nosso amor E no telão Brincou comigo e me A melhor cerveja do Brasil Eu outro e não pensou Itaipava na cena Sem fim fiquei Inclusive Amigo Danuzi e o Gabriel vão mandar aí 50 pacote Itaipava sábado dia 9 De presente do aniversário do dia de impressão A melhor cerveja do Brasil no aniversário do Lembra quantas noites eu fiquei chorando É Itaipava boninho Mesmo se assim Essa parceira é muito forte A melhor cerveja do Brasil Se escolher eu tome a decisão Deixe nos seus olhos Deixe o coração Ela, ela, ela Não, eu, eu Desci com o coração Ela, ela Não, eu, eu Tome sua decisão Ela, ela Eita coisa boa E do telão Doutora Maria da Conceição O melhor sorriso de Belém Da nascendo no Brasil Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Aqui Se não faz assim Volte pra mim Crocodilo Sou louco por você Crocodilo Está fria madrugada Aqui Fico a te esperar Que nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor Me diga onde está Crocodilo Te encontro na luz da lua Sorrindo a me olhar O animal do Pará E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonho Lembro tudo que a gente viveu E ao te ver Bate forte o meu coração Da peru cor Desejo paixão Ai E ai Brasil Tocotão Motos na cena A referência em moto de coração Tocotão Motos na cena É Crocodilo Tocotão Motos na cena Atenção você que perdeu uma chave Num chaveiro verde Só uma chave tá aqui Mas eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Sabe que parar O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Quando estou sem você E ai José Isso acontece O homem enfraquece Quinta-feira tem vitrine Nada sério Dini gordo voltar por lá Sério O amor O amor que eu senti Tem que aprender Tem que aprender Tem que aprender Mas vacinei Mas vacinei A melhor amiga A melhor amiga É minha amante É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Eu passo com ela 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 E no telão Bota pra mim no telão Brasil O frigorífico Paulo da carne O melhor da terra O amor da terra Gita o prof O amor da terra O amor da terra O amor da terra Eu passo com ela Eu passo com ela O amor da terra O amor da terra Homem da Mídia Onde ele tá que eu tô lá Faz minha tribo dançar Com seu comando tribal DJ Daniel é moral O guerreiro da galera Com DJ Daniel eu vou Amor, o guerreiro do chá O guerreiro do chá eu vou Amigo Cháulinha, Daniel é só a primeira dama O homem já falou, não tem hora pra parar O guerreiro do chá O guerreiro do chá DJ Luciano, DJ Bruno Bruno Moraes DJ Gentil Santos É o trio Ela é do RIT Ela é do RIT Como é que é? Assim Bora, bora, bora Dá pressão, vai, vai É crocodilo É crocodilo Já! Menino Não olha desse jeito pra mim O esquerdo tucumando um presente aqui, ó Menino Não olha desse jeito pra mim Já me apaixonei uma vez Não quero me apaixonar Feridas em meu peito Eu guardei Será que o dia vai sarar E vai passar E você sempre ia me procurar Uma vantagem pro meu celular Não manda e-mail pra mim Que eu não estou mais afim Vem que eu não estou mais afim Viviane, baixo não canta Eu tô no Tuxaua O guerreiro da galera Eu tô no Tuxaua O guerreiro da galera E o DJ Daniel A comandar O som do teu novo amor Água, caralho, água Lá vai fogo É muita onda, meu irmão Alô, Bel De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo às seis da manhã E vou dormir sempre de madrugada Palhaçada Minha vida é só estresse e cansaço E aí? Com o DJ Daniel Eu tô precisando de férias Férias E dia 24 de novembro Tem crocodilo no estádio Humberto Parente, Eduardo Tô precisando de férias Férias Vou sair com os maluquinhos Volo Moraes dá um rolezinho Divulgadora Do Bruno Moraes O Jânio C, a primeira dama Coragemzio da Vila Manhota O Bingo Número Jóias também tá aqui Feliz Desenvolvido Voz Vino Moraes E aí? Vino Moraes E aí? Ação Eu vou, eu vou pro Tuxáua, a festa começou DJ Daniel comandando manda ver Aqui no som do Tuxáua ele mexe com você Quando te vi, logo me apaixonei Por ti meu coração ficou perdido Sem o teu amor Quando te vi, logo me apaixonei Por ti meu coração ficou perdido Sem o teu amor Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim, não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi, eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta E voltar Prefiro ser puta do que voltar Hoje acorda e chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja... O Diego Gustavo Guerreiro Alguém sabe como isso some? É crocodilo! É um sentimento que some Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Mas se eu não consigo Descer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você DJ Ivan Macedo Que tal essa aqui ó É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Canta Viviane Batidão Vício ouvir A voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo erra E aí Neto Carafina? Então Esse é o Carafina da Feira da Terra Firme do Guamá De um E agora de Garapé-Biri De um até dez Lindo E vou esperar E aí equipe da Lenizinha E me demotir E as mães solteiras estão na areia E eu posso ficar E agora? E vou esperar E te amar Falei contigo e eu assumo Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Estou meio sem planos Estou meio sem planos Eu preciso ouvir 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 quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco E ela vem e canta assim Canta, mulher! Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso Tectect E você, o Vitor Silva E aí, gente E o Santos O cara que deu o pontapé inicial na festa Rafinha Noderlei Alô Vivi Estou com receio que me fales Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Cê sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim E como foi um bobo De impressão, Moninho, eu digo sempre que A galera de Garapé-Miri é um povo quente, festeiro E o nosso amigo Didier, gente E os outros caras que deu o pontapé inicial na festa Tá aqui ao nosso lado Vai dar uma moral pra galera que Ele conhece toda a galera de Garapé-Miri A gente Queria poder conhecer todo mundo Pra poder mandar um abraço na galera Infelizmente As pessoas que traem o celular aqui A gente vai abraçando E algumas que a gente conhece A gente vai abraçando logo de vista E daí, gentil? Vai lá com a galera aí, digaçado Obrigado, Gordo! Obrigado, Dinho! É um prazer imenso Tá aqui na Chácara Moraes Mas hoje É a referência e impressão do Pará, meu irmão! É o Croco! Obrigado, minhas primas! Elas estão ali, ó Elas estão ali, ó Gordo, ó Obrigado, 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 Flávia! Obrigado a todo mundo! Alô, Rafinha Galera! Bota a pressão nessa galera Bota a pressão nessa galera Bota a pressão nessa galera É o animal em Garapé-Miri! Dá um tempo, dá um tempo Dá um tempo, dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo em você Nem nas faquelas E a culpa, e a culpa! A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não viu a voz Oh, 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 oh Baby, eu ainda love you Baby Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá ralando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá ralando Tinho 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 Quatro enganados Perdidos no mundo Você com ela e eu com ele A gente querendo ficar junto Mas que pena que o amor Essa aqui tá estourada já Estende isso Você encontra sua cara metade Só que ela já tá presa em outro compromisso E a gente se esconde pra se encontrar Pra dois sorrir, dois tem que chorar Até quando Até quando, até quando, até quando O coração vai suportar Não consigo mais esconder Sentimento tá gritando Que eu te amo Que eu te amo Você faz amor com ela aí Mas é em mim que tá pensando Porque eu te amo E você me ama o mesmo tanto Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem Já, já E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento Mas é tudo em vão Mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão Não dá mais pra esconder Vem parivel do frango Essa saudade Família rola papo na resposta Tentando dormir pra Tá ligado que tu tá com cara responsa Não moleque E eu tento, eu tento Mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração atorneceu Até o sol Esqueceu de nascer Tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão Não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo aqui sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Ei, ei, ei Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito mago E agora? Mas do teu amor eu quero bicho E eu estou disposto Esqueça tudo Esquecer tudo Diz! Então promete Que é a última vez Que tu me doas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez De tudo Rafaela Cardoso Você é a Cláudia Farias Diz que não vai acontecer outra vez Diz que não vai acontecer outra vez Ô 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 Vai, senta Vai sobe me olhando, senta, 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 mas desce com força A filha é o... Aqui na área Senta na pique, vai relaxando Senta na pique, vai relaxando É o mundo se acabando Bojordi das maravilhas Senta na pique, vai relaxando Família rola papo, pressão O bonde das maravilhas Dançam Cada um dessas meninas Tem um super poder Eu vou chamar Karol Vem, vem a Karol Dançando é um esculacho Deita no chão Vai, senta, 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 senta de cabeça pra baixo 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 Pensa pra baixo, pensa pra baixo Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia Que é, por o talento que é Por a cultura Tudo com o quadradinho Na quebradeira pura Olha, olha, olha o que ela faz Vem no quadradinho, no quadradinho Vem no quadradinho, no quadradinho Solou de Renata, bebou Quadradinho, vai, quebradinho Nilça, família Vai, quebradeira, quebradeira, vai Eu vou chamar que vai empinotizar vocês Vem, vem da Isa, dá um tirote Família assim com bocas, tá prazer Prepara e vai Na arte do sexo Pode crer que eu esculacho Faço tudo que ele gosta E ainda dou o meu cu de cabeça pra baixo Essa porra É tudão É tudão Troco de louco Quatro no quarto, no quarto, no quarto pelado Com a Carol de cabeça pra baixo Gordo e Dinho, pressão Eu me amarro Chama a Taísa Chama a Taísa Faz coragem de quatro Faz coragem de quatro Chama a Thalía Chama a Thalía Desce Desce na minha pica Trimão metalha com elas Ninguém se mete Raparela, Renatinha Bicho, bop Fica de perna, voa alto Fica de perna, voa alto E cai a vida do espagueto De marcação, marcação, marcação De marcação, marcação, marcação Agora Não se esconde, tô de comer Não, não se esconde, tô de comer Fucu, fucu, vapo, vapo P.H. vai passar Eu vou socar nessa novinha Botar ela pão Você tá nessa novinha Botar ela pão Você tá nessa novinha Botar ela pão Desenrola, bote Joga de latim Desenrola, bote Joga de latim Tá banhando, tá lançando Essa deba pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando Essa deba pra minha nozinha Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Desenrola, suporte No bolso Com várias notas Emojo Fala, fala Falando na minha foto Logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro rock Ai, preto Escove que eu sou bandido Ela joga com força Querendo me dar Ai, calica Quero dar pros amiguinho da boca Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo ab do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo ab do DJ Tu empinou Ele bem Pelo ab do DJ Tu empinou Ele bem Pelo ab do DJ Ele bem Tu empinou Ele bem Pelo ab do DJ Agora agora É putaria do complexo Olha na favela de idade O som do último volume Não brotar num baile mais tarde Vou usar o nosso perfume Coz água que vai dar uma mulher Tá inspirando meu valor É que nasce a roupa do urso Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Já manda, já manda pra ela Já manda, já manda pra ela Já manda, já manda pra ela É putaria no complexo No comp, no comp, no complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Olha na favela de idade O som do último volume Vou brotar num baile mais tarde Vamos usar o nosso Dudão Crocodilo O Bicho Bom A terapia atualizou pro seu feriadão Toca que eu quero ouvir A partir de agora Seu sossego já era Olha a terapia de dor Mas é o terror do Kama Sutra A carinha no nato Quebra a cama dessas... Crocodilo! Peguei sua amiga, me desculpa PH é pequeno, minhas mulher... Agora eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2023 Não dou confiança pra ficante Ah, esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Crocodilo! Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim E me falou assim, ó Epu, empurrar, empurrar, empurrar Que eu sou filho da... Empurrar Emburrar interviews Vai! mais esta mulher fala como é que é fala depois que a gente terminou cê tá sendo mal comigo Deus todo mundo sem querer te eu falar vai cê tá eu te sinto no meu instagram é sabão de preto não é segredo agora todo dia de manhã ela me liga daquele jeito o tudão do Pará dia 22 de dezembro tem o repá da família RP aqui na chácara morais e vem pangre e vem riune pra fazer a festa no grupo da casa sem querer te afobar já peguei a maioria esse lance que sempre eu quero você já sabe qual é quando você ver o meu sinal tá na hora de meter o pé terapia de verão na minha casa se não é pra ir tomar café você já sabe qual é é só ir seguindo a marginal passa o shopping comenta a tua fé já tá em casa se não é pra ir tomar café tem café mas prefiro já que é pra relaxar e te deixar louca tem café mas prefiro já que é pra relaxar e te deixar louca eu gosto eu gosto quando você fica louca fica taçanhada fica toda solta mais cara de sapato e vem tirando a roupa gostar da terapia diz que hoje fica louca e tu me pode continuar e tu me não tem você parar se era o que cê quer fazer então faça sei que todas as regras deixa a vida sem graça tinha pressão ele toca ele agita ele faz você dançar 5 da manhã o dia amanhã cedo na pista ainda tem cavalo correndo o letro de dreja já foi o terceiro já tá tudo rodando tô pra lá de ver procurando hora pra ligar pra ela mesmo sabendo que ela não vai me atender eu tô na maqueijada mas com a mente nela ... ououu! chorei na maqueijada eu chorei não tocou a nossa música lembrei chorei, 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 chorei saudade da minha morena, chorei oi da maqueijada eu chorei não tocou a nossa música lembrei chorei, 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 chorei Saudades da minha morena show Fica aqui imaginando tudo que a gente vai fazer Tu sentado e rebolado, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até mesmo o DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Lota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma toque Lota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma toque Tu vai tomar, separa Tu vai tomar, separa O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O Tudão do Pará Devlin Santos Wesley Safadão Tamo aqui no rosto do poço e para a Thales É a hora do piseiro É a piseira, é? É a piseira, vem chiri É pra bater no paredão, bebê Don't let their own in, a beautiful river Diz mal, I provide When nobody cares This music desire Together we with Say they will have it Enjoy someiencies Don't let their own in, a beautiful river Olha que hoje a noite é nosso E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no desmanteio E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Tá que isso vié que tô te falando As bebês senta pro chefe E vem cair no desmanteio Aumenta o som que hoje A parra é sem limite Tem virote de whisky Mas bota pra gerar O paredão no talo Morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou te matar lá Tcharachachachachachachachachachachachachachachuchachachachachachachachachachu Então bota com a gente lá Vai! Vai pra bater no paredão E você não vai bater aí Vamos dançar Vamos curtir Vem dançar Leveiano aqui de neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Com nada venceu na vida E o povo comenta Trabalhou com o quê? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajou Pariz do outro Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Vai Eu não vivi a lua quente e medo Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão Com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã O tudão do Pará Na fonte dos seus olhos, quero me banhar No seu beijo molhado, vou matar minha sede Me embala nos seus olhos, me sonha Me leva pro seu colo, pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa repios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, escolha é sua Te amo ao sol ou em noite e lua Então vem, 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 vem Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Se pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro Firme Você pega gato e dança com ela Mas você também podia marcar Isso Outra hora onde eu canto, outra data para poder se enterrar Você pode até nem achar Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa de corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação Se eu tivesse pelo menos motivação Tinha ido até mesmo a sua extremação Mas você também podia marcar Outra hora para poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora onde eu canto, outra data para poder se enterrar Eu saí com você Fala Para lhe falar Te amo, Clebinho Quando o jamaico é bem trajado Agora galo Crocodilo Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar É tudão Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Toma Toma O Michael Souza dá valor Deixe eu te amar Só um pouquinho Sou um gato louco com carinho Oh, 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 carente de amor, como eu estou, venha me fazer, que é tão bom, quebra esse gelo aristocrata, venha me abraçar, ser minha cara. Em cima do telhado, embaixo do sofá Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom Miau, 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 não atrapalhe agora Miau, 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 que tu está morando em meu quintal Iva Macedo A música, meu Deus Pra aquela pessoa que diz que nunca vai mudar Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou, não queira me mudar Estou bem assim E aí? Cansei de me entregar pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim E hoje? E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem macho Gente, Rodolfinho, é só a primeira, deu uma presente aqui, ó Tava reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Todo é um crocodilo Sente a letra da música, letra Vai! Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Rodolfinho E a primeira dama O amor é apenas Trapa do caranguejo, eu vou na Silva Todos jogam a vida para resolver Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Jogar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos E aí? Jogar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Amigo, bate-segue a primeira dama E deixar tudo acontecer É doido, meu irmão Essa aqui é muito firma Ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou O tempo passou E ela mais linda ficou É crocodilo São doce e tão bela Pra ser meu amor Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Égua Quero te amar Quero te amar Doce e mel Brocados, lancho, melhor Tudo que eu te faço Do miri Parceiro Pitch Aponteiro Elias Elias Quarese Dos carinhos meus Então vem Como um passarinho É só as melhores rolando Pra você Quem nunca viveu uma fase ruim na vida A fase passa Vem a fase boa É assim Quero te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Te traiu Me traiu Com quem? Eu nem um jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar É só parar Você tem um rádio E o seu olhar E o seu olhar E o seu olhar E o seu olhar Dia 9 Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada Viajou Declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nem Te prometer De rocha Se você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Te amo De amor Tudo é um crocodilo Eu sei que um dia A gente pode se perder Aqui Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Tá rico né galera Só vou gritar Amor, amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Empresário forte agora Eu te quero Vou virar o mundo mais A vida que ele pediu Pra Deus agora ele tem Menino eu te Tá difícil de viver O homem dos copos Empresário Japa Menino eu te Agora é empresário agora Quero o mundo mais Amor Vou ver você E a galera do Miri Vai, doçudo, vai E toma caqueado Toma, toma caqueado Girela, girela, girela Vai E gira pro lado Pro outro Pro lado Pro outro E faz o caqueado Caqueado Com a menina Caqueado Com a menina Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Tem que ter as manhas, papai É, caramba, é É Dini Gordo A referência do Pará Os DJs que fazem o povo dançar Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer De que agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde Pena que acaba É Acho que encontrei Um novo amor E você? Você estragou Com os sentimentos Chegou Os nossos sonhos Todos momentos Agora arrependido Diz que quer A história É o amor Como é que é? A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou Ai, ai, ai Toca mais uma Mais uma vez Mais uma vez E pega a menina Vai pro lado E vai pro outro E pega, pega E vai do caqueado Caqueado Um, dois, três, vai Deixe seu impulso Se precipitar Dizer palavras vazias Demais Nem sua emoção Descer o seu pensar Não vale a pena Você se calar Ninguém Fere sem se ferir Ninguém fere sem se ferir É verdade Meu bem Só quero te ver feliz Só que a emoção Me desce se levar Música do Bagal Ei, Bagal Cadê tu? Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio Fico olhando pro lado E o que faço Sai tudo errado Tô cansado Tô cansado de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor É a coisa mais linda Que eu já senti Ai, ai, ai E lá em casa Dizem que eu tô estranho Meus colegas Se afastam de mim Eu não posso falar Tenho medo Ninguém pode descobrir Meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor É a coisa mais linda Que eu já senti Vai! Oh, se beijo Você me deu Oh, se beijo Você e eu Oh, se beijo Quero te amar Tocando de tudo pra você É Não é à toa que o crocodilo hoje é o turdão do Pará Aparelhagem que toca Os ritmos que Bombo no planeta Terra Marcante, atualidade Saudade Toca tudo Você se foi e não pensou em mim Nenhum adeus sequer Você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem Eu superei Virei a página Não sofro mais por ti Um grande amor eu encontrei E te esqueci Louco amor Me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor Não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei Hoje eu sei Amo demais Encontrei meu anjo bom Que me come de carinho É tudo Que me faz feliz Agora eu acredito No amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você E faz muito mais Os canibais Eles vão devorar você Manda os canibais Sucessos Toda é um crocodilo Agora Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor E ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar No super trans ação Pra gente se amar Ao som No meio da galera O DJ Hildon e o DJ Benilson Não me deixe amor Sem ti eu vou chorar Quero você pra mim Vou te reconquistar Eu não te dei valor Mas eu quero lhe mostrar Que um amor tão grande assim Nunca pode acabar Quando eu senti O teu corpo em mim Eu fiquei louco de amar Para me Não me deixei Dein Obrigado.